Quem acreditou no amor, no sorriso, na flor Então sonhou, sonhou e perdeu a paz No almoço, no sorriso e a flor, se reticou depressa demais Quem no coração abrigou a tristeza de ver tudo isso se perder E na soledão procurou o caminho e seguiu, já desprende de um dia feliz Quem chorou, chorou e tanto que seu prato já secou Quem depois voltou ao amor, no sorriso e a flor Então tudo encontrou e apropriou E na soledão procurou o caminho e o muito tristeza de ver tudo isso se perdeu E na soledão procurou o caminho e o muito tristeza de ver tudo isso se perdeu A soledão procurou o caminho e a flor Obrigada. 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 Obrigada.